Estou aqui na manhã deste sábado, dia 28 de maio de 2022, aqui na Rua da Lavanderia, bairro Manoteles, em Arapiraca, Alagoas, onde um idoso de aproximadamente 80 anos, conhecido como era sofoneiro, ele amasseu morto na manhã de hoje. Informação é de que os curiosos passam aqui na frente da sua residência, viam a porta aberta, quando foram olhar, ele estava caído na sala. Ao lado dele tem uma motocicleta, tem um chapéu e tem um sangramento. Também não há marca de violência. O som foi funcionado e constatou o óbito. Informação é de que ele tem família em São Paulo e tem família aqui no bairro Primavera. E o Pampolab foram avisar familiares. Já está aqui a polícia militar aguardando a chegada do IC e do ML para a remoção do corpo, para logo mais ser liberado para sepultamento.